Elaborada por uma Assembleia Constituinte que reunia 559 parlamentares eleitos, entrava em vigor no dia 5 de outubro de 1988 a nova Constituição do Brasil, a sétima da nossa história, mas que até hoje ela segue sendo pouco respeitada. A Constituição de 1988 estabeleceu alguns conceitos considerados progressistas, como por exemplo a igualdade de gênero, a criminalização do racismo e o fim da tortura. Além disso, ela garantia questões básicas como saúde, educação e trabalho para todos. Por causa desses aspectos, ela acabou sendo conhecida como uma Constituição cidadã. Outro ponto importante é que ela atacava diretamente a Constituição de 1967, feita durante a diretadura militar. Com isso, devolvia a livre manifestação, assim como a liberdade de expressão, seja de comunicação, artística ou científica. Além de, claro, devolver as eleições diretas. A Assembleia foi instalada em 1º de janeiro de 1987 e as discussões duraram até 27 de julho de 1988, com a Constituição sendo aprovada em 22 de setembro daquele mesmo ano. E ao contrário do que é dito em alguns momentos atualmente, nenhum partido se recusou a assinar a Constituição. O que causa engano ou má fé das pessoas atualmente é que, na ocasião, o PT se manifestou contrário à forma que a Constituição estava sendo implementada. Segundo eles, a Constituição daquela forma não mudaria as estruturas de poder e, consequentemente, não mudaria a realidade social e econômica dos mais pobres. A única forma de você conseguir acabar com essa desigualdade seria tendo uma democratização não apenas política, mas também econômica no país. E a crítica acabou se concretizando, pois embora a desigualdade hoje seja bem menor que na década de 80, ainda assim existe um abismo entre as classes sociais. E isso só acontece exatamente porque as estruturas de poder não foram alteradas e, com isso, muitas das coisas que estão no papel da Constituição não são levadas para a prática. Pontos como saúde, educação e segurança estão longe de ser uma realidade para todos os brasileiros. E boa parte deles só conseguem isso pagando por um serviço particular. Os empregos e o salário mínimo também são problemas, afinal, 13 milhões de brasileiros estão desempregados e cerca de 38 milhões estão sobrevivendo de bico no Brasil, ou seja, boa parte deles recebe menos que um salário mínimo e a outra não tem garantia de que vai continuar recebendo no próximo mês. Para completar, ideias como igualdade de gênero e combate ao racismo poucandaram nos últimos anos. Ainda existe grande discriminação no Brasil e desigualdade salarial. Isso sem falar nos direitos e as juventudes, na qual todo adolescente deveria ter educação, moradia, alimentação, respeito e estar salvo de violência e exploração, o que também não é visto nas áreas mais pobres, principalmente. Falando nisso, quase 7 milhões de famílias não têm moradias no Brasil, o que também é algo garantido pela Constituição. E isso sem contar os milhões de direitos que são ignorados dia a dia, seja pelo tribunal, seja pela polícia ou pelo Estado de qualquer outra forma. Muitos deles, principalmente por causa da raça, do gênero ou da condição financeira de quem esteja precisando. Porque se você observar bem, o que está no papel da Constituição realmente seria maravilhoso para todos os brasileiros. No entanto, como não deixou lá escrito como isso iria ocorrer, acabou dando brecha para que os mais vulneráveis continuassem sem seus direitos garantidos. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!